E aí Olha aí o peixe amigos! Começou a nossa pescaria aqui Rio Telespires Estamos aqui no Telespires Lodge Tenho duas varas armadas aqui ó, uma na minha mão e outra aqui ó Essa aqui está com as varas circulares, um pedaço de peixe, de piau Essa aqui está com tuberinha Olha o dublê, olha o dublê, olha o dublê Olha o dublê Dei uma baixada ali Vamos ver se aqui, o que nós vamos ter aqui Ó, ambos estão com o Vara Venza Big Game, 7 pés, 50 libras E Carretilha Brisa Big Game, com linha Multifilamento Saigon, 40 libras Aqui eu tenho o Azol Maroseigo, 30 E aqui eu tenho o Mutsu 10 barra 0, Azol circular E um líder é uma Action, 0,60 milímetros Olha, olha, olha o peixe aqui Aqui é maior o peixe Aqui é maior o peixe O peixe aqui é maior O peixe aqui é maior Olha Dublêzaça hein? Entrou bonito Aqui é peixe maior hein? Ali não sei como é que era não Vou administrar esse aqui que é maior Esse aqui eu vou aqui ó Já entrou o líder aqui ó Só botar perto pra não cruzar as linhas Pode ser até uma piranha aqui ó, e é uma piranha ó Bom, aqui eu já sei que é uma piranhona mais gigante Essa aqui pegou na tuvira Deixa ela aí agora E aqui é o peixe grande hein? Aqui é um peixe maior Vou abrir a fricção Aqui é peixe maior Nem vamos soltar o barco Mas aqui pode ser que seja um gelzinho aqui né Dilei Tô com meu amigo guia de pesca Dilei ali Olha lá ó Ó Característica de gelzinho Com material assim Com material assim Não exagerado amigos Se bater um peixão grande a gente solta o barco e vai atrás Se bater um pequenininho é gostoso E se bater um médio tira de boa Então se mantém a esportividade Olha chegando o líder aí ó Um tonosol circular Ó Foi de novo Chegando o líder aí Vai de novo Vai de novo Olha Briga boa Ó a piranhona preta ali ó Monstro Começamos bem a pescaria Dilei Olha aí Ó Vai querer dar outra cabeçada bichão Acho que é gelzão ó Acho que é gelzinho hein Tá parecendo gelzinho O que que eu falei pra vocês Não O tamanho do cachara meus amigos Nossa Um cachara gigante Dilei Que surpresa rapaz Até pensei que poderia ser um caparari Mas é um cachara monstro Olha isso aí Olha isso aí Que cachara Olha o anzol circular Só no fiozinho do bigode Amigos Pensa Pensa Deixa ele cansar e vamos soltar ele Aí tá a bichona Isso Olha aí amigos Que cacharona de respeito Monstro 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 Vou fazer o seguinte Antes de eu soltar ela De eu pegar ela Vamos ver o tamanho dessa piranhona aqui ó Já soltamos essa piranha Rapaz Eu tava ali brigando com a piranha Mas olha o tamanho da piranha E aí me entra essa E aí me entra essa Super cachara Olha aí Olha aí que piranhona Monstro hein Vamos tirar o anzol dela Vamos tirar o anzol dela aqui Aí só Aí ó Tu vira nessa daqui Vamos usar o marucego 30 Depois a gente risca e joga de novo Mas vamos mostrar esse espetáculo desse peixe que tá aqui Pechaço Pechaço amigos Pechaço Pegou no No filé de Piau Na poça de Piau Aí Olha aí bichão Que cachara de respeito aí Essa é uma espécie já Pra essa espécie Ela já é gigante tá É uma fêmea provavelmente Já tá monstra Difícil passar desse tamanho Beirando esses seus 10kg aí ó Deixa eu tirar esse anzol aqui Anzol circular hein Aí Beleza? Que dublê hein Que dublêzaço A bocona da bicha aí A hora que o senhor quiser aí Olha Braba Uh! Estamos pescando aqui no Telespires Lodge Uma pescaria variada Talvez a gente tente mais tarde Um peixe maior Que vai indo mais pesado Mas por enquanto estamos aí Tá bom? Vou escar aqui Tuvira E aqui eu vou escar Uma poça de Piau E vamos ver o que acontece Aí amigos Novo ponto de pesca Aquele ponto lá não Não deu muita liga não Deu aquela cacharona Deu a piranha Começou a dar muita piranha daí Deixa eu botar pra cá E agora Vamos fazer o seguinte Vou sentar aqui agora Vou aguardar Eu quero que vocês ouçam o tanto de passarinho bonito Que tá tendo aqui nesse local aqui A variedade de canto diferente E vocês podem fazer no comentário Comentar qual é os passarinhos que você identifica aí Vamos dar um tempo aqui As varas estão armadas e vão escutar esses passarinhos aí Pra ver qual que você conhece aí Mudamos de ponto Eu tava ouvindo os passarinhos aqui Olha só Agora entrou na Tuvira aqui ó Nós tava aqui ouvindo o canto dos pássaros Né Alexandre? Bonito né? E aí o bichão entrou aqui de novo Pode ser que seja outra caixada Tá brigando pra cima ó Entrou aqui ó Entrou que entrou bonita mano Eu tinha deixado a vara aqui no secretário também essa Já chegou o líder Tô achando que pode ser outra caixada hein Isso Sobra um pouquinho o freio Vamos curtir a bicha A briga da bichona aqui Sol violento aqui amigos Então sol violento aqui Aí Olha o macuco cantando aí Aí vai chegar ela Olha aí a caixarinha Caixarinha Veio o tamanho dessa aqui Já é adulta Por isso que eu disse pra vocês que aquela lá era gigante A primeira já era gigante Bela caixarinha Olha só no fiozinho do bigode Ó Deixa pra brigar aqui do lado ó Safada Calma, calma Esse é o acidente que pode acontecer Quando tu tira um peixe pequeno Ainda brabo ó Sai da água com energia ainda Perder boa ela Chega aqui e fica nervosa Olha aí Vamos tirar aqui ó Olha Se ela der mais uma cabeçada ela ia embora Provavelmente Pela barrigona que tá uma fêmea Que tá pra desovar que nem a outra Olha aí ó Viu a diferença dessa pra aquela? Como aquela era bem maior Ó, e a cabeça dela cheia de pinta Coisa que o caparari não tem né Show Show de bola Uma piranha dos caixaras Vamos ver o que nos aguarda mais a nossa pescaria Vai Olha aí que bonitinha Vamos arremessar aqui e aguardar Olha o peixe aí Peixe bom Peixe bom Ó Ó Tá crescendo o bicho O último Vocês viram a passarinhada aí Bacana que tá pra pescar aqui De vez em quando passa um barco fazendo barulho aí Mas dá pra escutar bem a quantidade de passarinho que tem Tem um aqui que eu reconheci que é o Jaó Né? Esse que tá cantando forte aí Olha aí Que belezura Vamos lá Olha aí ó Materialzinho equilibrado amigos, a briga é boa Acho que se for caixar é a maior que a Que a última que a gente acabou de soltar aqui Porque a outra só deu uma tomadinha de linha e parou Essa aqui deu uma tomadinha violenta aqui na entrada Quando ela buscou aqui E vai correr aqui do lado ainda Nem que podia aparecer um caparari pra nós né Ó Olha lá ela ó Maior que a outra Maior que a penúltima Ê bichona Só no fiozinho do bigode ó Eu vou tentar salvar a tuvira ainda hein Usar de novo Olha aí Nervosinha Eita cacharita Pescaria tá Bem divertida, bastante ação Passarinho cantando Tem uns amigos meus que dizem quando a floresta tá em silêncio Que ninguém canta e não tem peixe E quando tem muito passarinho cantando É porque vai pegar peixe Tu já ouviu falar isso aí ô Diney Né que quando tá em silêncio que não tem barulho nenhum Ninguém vai pegar nada Mas quando os passarinhos estão cantando felizes É porque vai pegar Olha aí ó Ó de novo aqui ó Isso é puro ovo amigos A cheia do Teres Pires atrasou Agora que abriu a pesca É que o peixe tá Ovado ó Nós estamos aqui no estado do Pará No estado do Pará pode Abater cachara pra comer Estado do Mato Grosso Não pode mais abater cachara nem pra comer Só pesca e solte da cachara Vai embora Beleza? Tem outros peixes pra nós comer Lá no Mato Grosso a gente pode comer Curvina Piranha Barbado Pacu Aqui a gente pode comer cachara Porque nós estamos no Pará A lei é lá do Mato Grosso Ó a mesma tuvirinha Vou jogar de novo E ver se a gente consegue pegar outra cachara Economia de isca Economia de isca Aí ó Vamos ver Oi eu tô pescando aqui uma média de Uns 15 metros de profundidade a 20 amigos O peixe tá pegando bem no fundo Aí Vamos aguardar de novo Amigos Vamos esperar aqui o próximo peixe Tá querendo mamar aqui ó Vamos ver se eu vou fisgar ele Você sabia que eu tô com uma super promoção Uma ação que eu fiz Passagem aérea de qualquer capital do Brasil Pra minha casa Cinco dias de pesca completo A bordo de um best boat Todo o material de pesca já tá incluído No barco não precisa levar nada não Pode ser a pescaira de sua vida Por apenas 90 centavos No tópico fixo do nosso vídeo lá Você vai lá no primeiro comentário Tem um link pra você participar dessa super ação tá Boa sorte e realiza o sonho de pescar comigo E eu vou fazer aqueles rangos No meio dia na hora que nós parar a pescaria Anota aí, vamos esperar o peixe Olha aí Tá mamando Tá mamando Aí Esse não parece ser bom não Esse tá pequenininho Pode ser um barbadinho Peixe pequeno, tá subindo a superfície ó Pode ser uma curvinha Não tá brigando quase que nada O que que eu falei? É o barbadito Ainda pegou e embolou na minha outra linha ó Eita Aí Pegamos agora um barbado Alexandre Tu gosta de barbado? Não Gosta de barbado, demorou pra responder né Tu demorou pra responder né É chegado num barbadinho Olha aí ó Barba chata Em tempos de internet fake O que que poderíamos dizer isso aqui Alexandre? Um filhote de Piraíba Pela cor né Barba chata Aí ó Levou, levou, levou Só mamou suave Aí Ó Ó Maior nadadeira diposa em comparação ao corpo dos peixes de couro tá Essa aqui ó Uma Piraíba de 100kg Tem uma diposa desse tamanho ou menor até Peixinho aqui tem um quilinho no máximo Já tem a nadadeira diposa que vai da dorsal até a cauda quase Barba chata, barbado A espécie do Pantanal da Bacia do Prata dos Barbados cresce mais do que da Bacia Amazônica Vamos ver se dá tempo de pegar mais um peixe aqui Amigos, nossa pesca de caixara foi excepcional Já tá seis e pouquinho da tarde Deixa eu falar uma coisa pra vocês já que nós estamos aqui ó Vem aqui comigo Alexandre Nós estamos assim numa construção De um posto avançado do Hotel Espírito Lodge tá Aqui ó Já é o rio ó, vem aqui ver Olha Aí já é a água ó Aí já é a água, tá vendo? Então ó, onde é que nós vamos dormir hoje? Vem aqui Onde é que nós vamos dormir hoje? Aqui é a rede do Alexandre Tá alta hein Alexandre? Tá com medo da onça? Aqui tá a minha ó Tá? Tem dois rapazes aqui que tão construindo aqui, que tá reformando aqui E o nosso amigo lá, nosso guia de pesca, o Dilei, tá o Dilei Então o que é isso é? Vamos voltar pra mesa que é o seguinte Vou fazer aqui um frito agora Vamos... O nosso amigo lá, o parceiro tá fazendo um arroz e eu faço o peixe Vamos ali ver o que eu vou fazer com o peixe Tá? Ó... Eu tenho aqui, farinha de trigo Uma frigideira E aqui, uma das caixaras, nós separamos lá, depois nós pegamos mais uma Eu vou fazer aqui com ela ó Vou fazer a caixara aqui pra nós comer Nós somos em... Tem o pessoal que tá trabalhando aqui na construção, são três Então eu vou fazer a caixarinha O que que eu vou fazer aqui ó? Já tirei aqui, um filezão Lembrando que nós estamos no estado do Pará E não no... No Mato Grosso, que é proibido comer caixara Vem aqui Já errei o couro ali, tá muito afiada a faca ó Aqui ó... Vou tirar aqui um filezinho desse lado Olha só sai a carne pura ó... Outra desse lado Tá? Quando eu faço... Quando eu faço ensopado eu deixo o couro No caso aqui eu vou deixar sem ó, pra me fritar ele ficar bem crocante ó Abro aqui ó... Tá vendo? Aí eu vou fazer os pedacinhos assim ó... Tá vendo? Vou fazer isso com o outro Tá vendo vários aqui ó... Vou abrir aqui ó... Você sabia que tem caixara que tem a carne amarela? Tu sabia Alexandre? Não... Dá pra ver que a carne tá amarela aí Alexandre? Dá pra ver... Olha aí a carne amarela ó... Tem caixara que tem a carne amarela ó... Vou cortar outro... Olha só a carne amarela aqui ó... Tá vendo? Essa aqui é a parte do osso que eu vou tirar aqui ó... A carne amarela parece uma abóbora... Né? Muita gente não sabe disso ó... Por que que ela tem a carne amarela sinceramente... Eu não sei... Eu vou cortar aqui ó... Dar uma dica pra vocês... Não corte um peixe na hora de fritar muito grosso... Que você vai deixar ele... Muito cru por dentro... Muito molhado... E por fora vai queimar... Então você tem que deixar ele uniforme tá... Deixar ele cortado mais ou menos uniforme... Para que você frite ele e deixe ele crocante ó... Tá aí ó... Aqui ó... Vamos... Salgar... Sal... Cada um sabe o que gosta... Salzinho... Que agora ó amigos... Parinho de trigo... Tá... Vou fazer isso com todos eles tá... E depois eu vou lá pôr óleo quente nessa frigideira e frito... O parceiro fez o arroz... Eu tenho o vinagrete aqui e já era... E aí vamos jantar... Dormir na rede ali de boa... Como a gente é acostumado... Isso aqui é luxo pra nós... Beleza? Já vamos lá na fritada... Olha aí amigos... Vamos pro chiado... Cacharinha... Fritinha... Profissional... Já vamos tirar a bicha aí... Olha aí amigos... Espia... Tá vendo? Que beleza... Aqui ó... Vou tirar todos... E aí nós vamos servir ó... Olha aí amigos... Que belezura... Aqui ó... Um limãozinho... Um limãozinho... Quem quiser... Um arrozinho branco... Feito na hora... Um vinagrete de cebola... Não é bem vinagrete não... É uma cebola e tomate picado aqui... Ok? Aí vem aqui... Olha... Aqui... Beleza... Esse pedacinho aqui pra mim tá bom... E esse pedacinho aqui pra mim também tá bom... Aí ó... Olha só que beleza... Aí aqui... O pessoal tá indo tomar banho... O Alexandre tá louco pra comer né Alexandre? Ó... Ó a crocância ó... Hum... Um arrozinho... E... Hum... Hum... Agora... Que a gente tá comendo isso aqui... Eu vou... Hum... Tá bom demais... Pedir pra vocês... Uh... Hum... O 3C... Quando compartilhar... Comentar... Curtir... Nós precisamos fazer o canal crescer amigos... Tá... Engajamento... Tava bom... Deu uma baixada... Vamos pegar junto aí... Já deixei o recado pra você participar de uma pescaria comigo... Tá no primeiro link... Pra finalizar... Em comemoração vocês... Eu já não tô pescando... Vamos aqui... Vamos aqui... Ela tava no barco antes na bateria essa geladeira... Agora... Ela tá na luz aqui do geradorzinho ó... Ela é quadrivolt... Essa geladeira dá resfriar... Tá em menos 2 graus... Tirei da bateria e liguei agora na luz... Então vamos voltar ali pra nossa mesa... O Alexandre vai me bater daqui a pouco e tá com fome... Toda a recadação do canal vai pro Hospital do Câncer... De Porto Velho e Rondônia... Amazonas... Amazônia... Amazonas é o estado... Amazônia... Você pode salvar uma vida... Sem botar a mão no bolso... Fiquem todos com Deus... Até a próxima... E comentem se vocês gostam do frito... Sim ou não... E das culinárias... Que animais... Se der mais de 5 mil likes... E 500 comentários... Eu faço mais vídeos com comida juntos... Tá bom? De maneira muito simples, objetiva e prática... Beijo no coração... Fique com Deus... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.